A justiça determinou que o PSB, Partido Socialista Brasileiro, terá de pagar 10 mil reais por mês para Benedito Juarez, dono da academia atingida pela queda do avião de Eduardo Campos em agosto do ano passado no Boqueirão, em Santos. A tutela antecipada não tem prazo para terminar. Será paga até Benedito Juarez restabelecer a academia. O empresário afirmou ter sofrido um prejuízo superior a um milhão de reais. O PSB pode recorrer da decisão. A primeira parcela de 10 mil reais deve ser paga até o fim da primeira quinzena de abril. As ações dos proprietários dos outros oito imóveis atingidos correm separadamente na justiça. Um deles entrou em acordo com o partido político. Os valores não foram revelados.